Fala pessoal, eu sou o Bobby Martin e a gente vai mais uma vez então a caminhão lá do Ninho do Charmander, vamos ver se a gente consegue então pegar mais alguns lá, o pessoal curtiu pra caramba o vídeo lá que eu fiz do Ibirapuera né, mostrando a gente pegando alguns pokémons lá diferentes, olha a barulheira e a gente acabou conseguindo pegar até o Blastroids lá no final né, depois eu consegui pegar um... Eu peguei um Zubik, só que não consegui mostrar, porque minha câmera já estava no fim da radiola e a bateria do celular também estava bem no fim, então não deu, eu vou pegar um outro caminho aqui pra ver se o áudio fica melhor pra vocês, eu estou fazendo vários testes por aqui pra ver se eu consigo gravar e ficar mais prático, daí eu tenho que trazer mais desses caminhos né, que vocês estavam me pedindo pra mostrar, aonde tinha mais Photoshop por aqui, E aonde tinha mais linhas diferentes né, e aonde tinha mais linhas diferentes né, como vocês podem ver aí, a parte de baixo aí, tem uns 10 pokémons pro lado direito e pro lado esquerdo e não tem quase nada, tem poucos, tem um Brawl Drill aqui, porque eu vou tentar pegar aqui, mas só por tentar, porque ele é meio zoado então, não compensa gastar muita... Muita pokebola nele... Muita pokebola nele... Mas vamos ver como é que a gente está aí né, se dá 10 minutos pra pegar ou se não dá... Ele é tipo um Zubat cara, ele é fraco, não sabe pra nada e é chato de você conseguir capturar ele né... Ó, deixa eu sair daqui, aqui deve ter um pouco top... Ó, tem o Bell Stroke, o Bell Stroke eu prefiro pegar, porque ele é mais fácil... E ele não gasta tanta pokebola e dá o XP do mesmo jeito, porque eu não preciso de W pra evoluir ou pra fazer nada, então nem compensa eu ficar pegando muito ele... Opa, errei... Beleza, vamos ver se a gente pega ele aqui de segundo né... Primeiro ele estourou... Conseguiu quebrar... Quebrou de novo... E vamos torcer aí pra que um Skarmander lá em cima... Eu estou pra fazer... Mais um Charizard, eu tenho 3 Blastoise e 3 Xenostar, mas Charizard eu tenho 1... E meu Charizard é zoado, é fraco... Caraca, ele se acabou de novo... Vamos tentar mais uma vez né... Vamos tentar mais uma vez... Da última vez que eu subi lá... Não teve muita coisa, tipo, não adiantou muito... Eu peguei o quê? Peguei... Peguei 3 Pokémons, tipo, vai... Peguei 2 Squirtle... E o outro estava precisando... Mas... Não tinha aparecido o Charmander pra mim lá... Vamos ver se hoje a gente dá sorte... Estou escutando a esponjinha aqui... Vou trocar... Eu to escutando no Spotify... A trilha do... De todos os Forza Horizon... De todos os Forza Horizon... Eu tenta fazer um esquelinha depois... Tipo do Leon, tá ligado, o Tires feito pra prender a capinha... Com a GoPro... Porque eu estou fazendo um esquema aqui, segurando, mas fica meio paia, então eu preciso fazer um esquelinha para conseguir fazer ele ficar fixo aqui assim, porque daí fica bacana, na hora que eu for fazer, fica tranquilo, não complica e não cansa né. Tomar cuidado aqui para não dar ruim. Vamos ver o que tem por aqui no Sitins. Nada de importante. Então vamos mostrar aí para vocês o meu level. Eu estou no level 27 com 145.000 XP. Pode XP pra caramba. Para a gente conseguir chegar no level 28. E o meu budget está com... Acho que quarenta, quarenta, quinta e cinco... Deixa eu ver. O senhor já conseguiu... E o senhor já conseguiu... Seis canjos desse... O senhor já não conseguiu. Mas pelo menos ele te dá os canjos aqui. Ajuda no que você precisar ficar fazendo esquelinha para caçar ele lá na posição do que o baril. Então... Ajuda simplifica. E vamos nessa. Já apareceu um horse ali. Mas saiu. Mas eu vou ter que descer a rua. Olha o treedão bonitão. Cara, tomara que tenha um... Opa, vai chocar um ovo. Vamos ver o que vai vir pra gente aqui. Se vai vir coisa boa ou se não. Se vai vir coisa boa ou se não. Eu em Zero, cara. Que sacanagem. No meu ovo de 10 veio um... Veio um Eevee. Deixa eu mostrar meus recentes aqui. Cadê? Olha, esse Eevee aqui de 580 veio no meu ovo de 10. Pensei que ia vir algum outro... Um pouco mais diferente, alguma coisa que eu usasse. Mas não. Veio um Eeveezinho de 10, cara. Sacanagem. Vamos colocar mais um aqui. Beleza. E vamos subir aqui a rua. Aqui pra cima tem uns quatro... Quatro, cinco Poketops. Então dá pra... Já dá pra dar mais umas... Upadas ali. Dar uma farmadinha. Chegar mais umas pokebolas. As caminhas. Eu tenho bastante Great Ball. Mas eu tô com poucas... Com pouca Ultra Ball. Então... Tô precisando de mais. Bem mais. Aí a gente já tá perto... Do linho dele. Eu tenho ele ali em cima. Onde tá... Esse Luri. Que vocês tão vendo aí. E eu preciso fazer um esqueminha na minha câmera. Que daí... Se eu fizer um esqueminha, eu consigo filmar com a câmera assim. Só que agora... Por enquanto não dá. Eu tô com... Com suporte. Que eu peguei. Só que a... A arruelinha dele não tá muito boa. Então quando você vai fechar... Ele não tá ficando... Certinho com a reta pra eu poder inclinar... A câmera. Não sei se vocês vão conseguir entender. Mas... A posição que ele conseguiria mexer... Ela fica tipo de large. Então se eu for fazer assim... Ela vai baixar. Aqui... Vixi... Aqui tá pra tocar o demais. Eu acho que tá tudo zoado o auge aí. Qualquer coisa eu abato... E aumento o volume da... Tem que ficar muito. Tem que ficar muito, muito zoado. O que é carro... Moto... Avião... Aqui tem bastante um aeroporto aqui do lado. Então meu... Avião aqui é toda hora. Cara... Será que a gente vai dar sorte? E conseguir... Pegar mais alguns Charmander... Lá em cima? E eu quero tentar achar um Charmander que seja Brief Talking, né? Eu só peguei... Um Charmander que ele era... Tipo IV de 60... 65... Mas era... Fire, né? Era... Fracão. Agora eu quero tentar achar um de iVide entre os 90... 80... Aí beleza. Aí eu vou tentar segurar quente pra caramba... Pra... Dar Power Up nele. Eu fiz um no Charmander que fundou o primeiro. Ele tá com dois mil de... De CP, mas no iVide ele é... Fracão. Apesar que ele ainda consegue bater. Ele bate bem. Pro iVide ele até que bate bem. Mas... Dá pra fazer Charizard melhores. Que batem... Bem mais... Do que... Esse que eu tô, né? Tudo é uma musicinha da hora aqui. É... Tá? É... Vai ser um... Só que... É... 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 Ó, vamos ver se tem espaço. Ah, mas tem espaço aqui na frente, ó. Vou deixar um lá só pra... Só pra deixar mesmo. Vou colocar um... Duas. Ih, já vou pegar aqui. Vamos lá, as moedas. Estamos bem perto do mundo. Charmander. Motor skate. Caraca, o braço já tá doendo, hein? Malandro. Mas vamos lá. Vamos ver se vai valer a pena, né? A gente subir até aqui. E se a gente vai conseguir, então, conseguir achar o Charmander lá em cima, cara. Vou pegar pelo menos uns dois. Eu vou fazer um tempinho lá. Ver se a gente consegue pegar pelo menos uns dois, se der. Beleza. Se não, depois eu tô indo na sexta-feira, eu tento ir até no parque, né? O parque de Pirapuera é aqui perto também, é próximo. É, eu vou pegar um metapod aqui. É, eu vou pegar um metapod aqui. Vou pegar só pra dar o Stardust mesmo, entendeu? Vamos ver se ele vai... Se der de primeira, ou se não. Outro que tá aparecendo lá em cima, é o... O Raticate, que é o podrão. Então, ele nada é a mesma coisa, né, meu? Mostra, ele vai ficar... Ficou? Ficou. Beleza. Pelo menos vai dar mais... Mais zen de Stardust. Melhor do que nada, né? Tá valendo. Casalzinho ali dando um beijo. Opa, opa, já apareceu um Charmander aqui. Não, vamos vacilar. Deixa eu já dar um... Hissberry. Tem que tentar pegar com uma... Um Trouble Ball. Olha, o bicho tá me dando vários olé, meu irmão. Oita, o bicho tá pegando ali, velho. Vamos dar mais um Hissberry aqui. Eu acredito que lá em cima vai ter mais uns dois. No máximo, mais dois. Mas... Isso seria o máximo que daria lá em cima. Não mais do que isso. Vamos ver se ele vai ficar nessa, cara. Bom, não ficou. Pode não. Tá um Hissberry. Tá pegando um tumulto ali na frente, cara. O que será? Eita. Ele tá fugindo de várias Ultra Ball. Não era pra estar fugindo de várias Ultra Ball aqui. Não era pra estar fugindo. Beleza. Agora, diabo. Jogou. Vamos ver se o Hissberry já aparece em algum... Ó, o Hissberry não tá aparecendo nada. Eu vou dar só uma volta por aqui. Pra ver se aparece. Se acaso aparecer, eu pego mais um. Márcio já deu um, pelo menos, né? Já veio um. Fui no Poliwag. Sujou a minha câmera aqui, meu. Pera aí. Melhorou. Vou dar uma encostada aqui. Pera aí. Eu vou dar uns 5 minutos pra cá. Se não aparecer, eu volto. Aproveitar que tá com o lure aqui mesmo. Então vai spawnar alguns aleatórios pra cá. Já viu o Poliwag? Tem aquele outro ali atrás. Meu, Suj subiu com a fio. Caraca. Olha, meu. O bicho quebrou de novo. Era pra tá aparecendo ali nos fichos, né? Mas... Só assim. Outro final de semana. Eu fui de novo no Imbira. Tentei fazer gravação lá, mas... Foi zoado. Não apareceu nada de legal. Então, acabei que eu nem... Eu excluí o vídeo, nem editei em nada. Mas... Eu tinha ido de novo. Eu fui de novo. Talvez esse final de semana. Eu faço lá no... Vila Lobos. Pessoal com o Face Norwex lá no Vila Lobos. Se realmente aparecer. Aí eu mostro pra vocês aí. Mas... Praticamente... Tudo que aparece lá no Imbira, a gente... Eu e meu primo já pegamos. Então... Não tá compensando muito ir pra lá. Aí só ainda tava aí. A gente só tá indo pra lá ainda. Só por causa dos latinhos. Pra fazer mais um Dragonite. Eu tô com um... O meu primo. Dá pra fazer o primeiro. Mas eu já tô fazendo quase o segundo. E eu tô com... Um... Um Dragonair de... 90 de ID. Então eu tô guardando ele ali. Pra quando eu venha... Assim... É... Bastante quente, né? Eu já consegui... Fazer ele, então. Vou pegar esse Oddity aqui, ver se ele fica. Beleza, ficou. Vamos ver. Não dá mais um tempinho. Ver se não aparece mais um Charmander aqui, né? Opa! Apareceu o segundo, hein? Beleza, tá valendo. Vamos jogar... Já meteu um Raspberry aqui. Esse aqui é fraquinho, né? Mas eu vou tentar a Great Ball. Ver se ele não foge. Ô caramba! A gente tá driblando, hein? Tá chato. Vou mais um. Beleza. Aí a gente já conseguiu pegar dois, hein? Só nessa subida que eu dei. Apareceu um lá naquela ponta. Onde tava o casalzinho dando um beijo. Aí agora... Que eu fiquei parado aqui um pouco, perto do Luri. Deu mais um. Conseguiu pegar o Gota de novo. Apareceu aqui. Ah, um Caterpie. Mas vamos dar... Fazer mais uns dois minutinhos. Ver se não aparece mais um. A gente vai ter pegado três. Ó, se você tava com dúvidas de onde que era, é aqui, ó. O ninho dele fica nessa... E tem que ter a segredinha que tem aqui, ó. Eu acho que vai demorar pra spawnar mais um. Porque ele, cara, já spawnou dois. Nesse tempo. Já foi muita sorte. Tem mais uma Stary. Um Slowbro. Um Pinscher. Um Poliwag. Um Golden. E um Horse. Que roubo. O Parque Ibirapuera. É eu descer nessa rua aqui inteira, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui perto de onde tá aqui. Então, aqui pra ver, uns 10 minutinhos. Então, desde sexta-feira. Se eu passar por aqui, que era muito fraco. Eu tento descer e... Pegar ali na porta do parque, né. Não vai dar pra eu chegar lá no meio dos gatinhos gratinhos. Que é longe. Mas ali na frente que é pra eu pegar. Pegar os pop-tops que tem ali. E mostrar pra vocês e tal. Mas é por isso que eu consigo farmar bastante, tá. Porque eu fico, às vezes, com dúvida. Ah, tanto que você consegue farmar. Pegar tanta pokebola. Comer tanto pokémon. Fazer tanto start-ups. Mas é por causa disso. Porque, meu. O escritório que eu trabalho é do lado. Então, cara. Cinco minutos eu subo pra cá. Tanto que tem gente que tem level bem maior do que o meu. E não consigo fazer o Charizard ainda, né. Eu já consegui. Apesar de ele já estar no live 27, né. Vou mostrar aqui quantas handys. Aí está do Charmander. Estamos com 17. Lembrando que eu já dei vários powered ups no Charizard. Vamos ver o Aprey. O que ele é. Olha, esse meu Charmander já foi paia. Vamos ver se houve de 605. Uma boa esperança esse aqui, né. Vamos ver se ele é bacana. Paia também. Caramba, meu. Eu tinha uma esperança esse aqui de 605. É... Fiquei uma quantidade boa, né. Mas também não é. Vamos ver... Peguei um Squirtle hoje também. Bacaninho, né. Dois Squirtle. Só. Os outros foram em dias anteriores. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Esperar mais um minuto. Ver se não aparece... Se não aparece mais um Charmander. Se não aparecer... Então a gente finaliza por aqui, beleza. Fazer uma médiazinha. Eu estou aqui com... Deixa eu ver... 3.5? 1.6 km do Snorlatch. Então ainda falta... 3.4 km. Para conseguir mais um Candy. E no Snorlatch já está até que não um grauzinho legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Colocar os favoritos. Meu Dragonite está com 2797. Ele já está no máximo. Não tem como eu dar power-up. O meu Executor também está no máximo. 2.3.4. O meu Guiarado dá para eu dar power-up nele. Vamos dar mais um power-up no Guiarado. Garad. Será que isso se chama? É... O dele já está no máximo. Já não dá mais. Ficou com 21. 2.3. Eu tenho mais um Garad. Que dá para eu dar. O meu Charizard. Acho que está no máximo. O meu Charizard está no máximo. Não tem como eu dar mais power-up nele. Porque ele já está no grau bem alto. Porque ele já está no grau bem alto. O Mud também não dá. E o meu Blastoise também. Dá para eu dar mais um power-up. Só que eu estou querendo. Eu estou querendo evoluir meu Squirtle logo. Então eu não estou querendo dar power-up agora no... No meu Blastoise. Porque do jeito que ele está. Ele está batendo até que bem. Então eu estou deixando ele quietinho ali por enquanto. Eu acho que não vai brotar mais Charmanders. Já veio dois agora aqui. Então... Já passou mais quatro minutos. E não respawnou. Apesar que ele deve ter ficado com 12. Não dá mais uma média. Beleza. Pegando mais um Watch. Eu já estou com... Com o Vale Plume forte. Então... Eu estou para ver se eu consigo achar um Gloom. Com a EV bacana. Porque o Gloom que eu tinha era tudo fracão. Tudo zoado. E cara... Quando eu chegar no level 28. Que está faltando menos da metade. Vai demorar demais. Porque falaram que já vai ser... 280... 1.000 XP. Então cara... Vai demorar demais. Vai demorar demais. É... No CT já não está aparecendo mais nada. É só se brotar algum Charmanders do... Do Nuri que colocaram aqui. Vamos ver quem colocou... Foi o Edson. Bacana. Estou com 80 moedinhas. Dá para eu pegar um incenso aqui. Mas não vou pegar não. Vou pegar essa Starry aqui. Só para fazer Stardust mesmo. E pelo jeito acho que não vai vir... Não vai vir mais Charmanders hoje aqui. Os dois que tinham já era. Já foi. A Starry lá quase não foge. Então é de boa pegar ela. Cara... É pelo jeito não vai aparecer. Então eu vou subir de volta. Vou descer de volta. Apareceu o Horse aqui. Vamos pegar ele aqui de boa. Rapidão. Provavelmente ele não vai fugir. Ele vai ficar... Difícil dele... Parabéns, gente ficha. Nossa, o que eu falei ele escapou uma, né? Está folgado. O casal já está lá. E o casal já está lá. Ali naquela ponta. Onde tem o Pokestop. Às vezes ali aparece o... O Ibiçauro, mas... É... Tem que dar sorte, tá ligado? Tem que dar sorte. E às vezes o que eu peguei ele aqui, ele era fracão também. Então... Ele vinha com um CP bom, mas aí vi... A Moeba. Aí vi totalmente tosso. Então nem adiantava... Quando eu vejo que joguei duas... Já está de frescura demais. Eu nem fico... Nem fico gastando... Gastando muito. Só ficou algum que não tem... Na Pokédex, alguma coisa desse gênero. Olha, apareceu mais um Horsky aqui para a gente. Tranquilo, tranquilo. Se pegar ele aqui do Ciro, ele não foge. Beleza, ficou. Está valendo. Tem mais um... O Ido... O Corrido está chato, viu, meu? Está chato pra caramba. Ele não está vindo rápido. Ele não está vindo... Ficando frequente, né? Ele está... Caindo toda hora. Você joga nele, ele fica um tempinho e já puxa. Estoura. Então, por isso eu não estou... Esse é outro que eu também não estou jogando tanto. Eu não estou tentando capturar tanto ele. Porque agora ele está chatão, meu. Eu estou no level 27. Então ele está chato de ficar. Só porque eu falei, ele ficou de primeira. Só porque eu falei. Mas ele não fica não. O pessoal que estiver no level alto aí, pode confirmar para ver se vocês também... Ele não fica escapando, né? O Ido não fica escapando toda hora, cara. E era um que era super fácil, super rápido de... De você pegar e conseguir acumular Stardust, né? Olha, tem um Grimer por aqui. E já estão tirando o estágio do Mystic. Tem alguém já detonando ele ali, cara. Vamos atravessar aqui rapidão. É de boa na lagoa. Vamos ver se nessa volta não aparece alguma coisa, sei lá, bacaninha aí. Para a gente. Será que agora a gente vai entrar... A gente vai entrar na rua aqui, que vai ficar mó barulheira de novo. Porque, meu, é... É caminho de avião, caminho de moto, carro. Então, meu, essa rua aqui fica muito barulho. Eu vou tentar entrar na próxima rua de novo. Para ver se melhora aí o áudio, né? Porque aqui é quase insuportável. Vou pegar uma musiquinha aqui. Pegar uma musiquinha bacana. Uma musiquinha bacana para a gente. Comissão comprida, a gente conseguiu pegar... Dois Charmanders lá em cima. Conseguimos fazer, então, oito quentes. Para a gente pegar um futuro Charmander bom. Eu vou te finalizando o vídeo por aqui. Me gostou deixar aquele gostei, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal Bob Marques do Brasil. Inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu, hein? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho